Sustos de moto, hein? Beleza? Pra você que reclama comigo, que não está recebendo notificações aqui do YouTube, eu não. Dá uma conferidinha na inscrição aqui pra ver se você continua inscrito e deixa um likezão pra dar uma fortalecida, tá bom? Um bom vídeo pra você. Um abraço. Aviso. Mais uma autoban brasileira que a gente não conhecia, né, galera? Aí, ó. Aê, aí, ó. Quase, hein? Trafegava em alta velocidade em uma via que não conhecia. Legal. Doidinho pra virar camisa da saudade, né? Eita, porra. Mais uma autoban, galera. Nossa Senhora. Olha. Quase que tem frango assado no domingo, hein? Um grupo de motocas trafega no rastro da serpente. Aperido de uma famosa serra no interior de São Paulo. Nome bacana, hein? E aí? Toma. Vai no mato, então. Toma. Toma. Faz ideia pra onde tá indo, né? Mais três motocas do grupo fizeram a mesma coisa. Por sorte, ninguém se feriu. Bom. Mano, se não fosse a BS agora, tá... É só andar devagar, galera. Deu seta. Seta do Ronaldinho? Nada. Seta do Ghostbusters. Quase foi caçar fantasma. E lá vai Max. Oi, meu Deus. O inimigo dos totóis. Ele sempre fica tentando... Fica bravo comigo pelo portão. Falando, ó, hoje eu vi o portão aberto, mas achei que ele tava amarrado, né? Tá bem que deu pra mim correr. Deixa a moto mais longe, paizão. Ele voltou lá, ó. Quase. Opa! E dá risada. E faz meme. São Paulo, hein? Eita, eita, pega. Tá brisando, paizão? Um carro entrou na frente do ônibus e o motorista precisou frear bruscamente. Encosta aí. Somente a moto foi danificada. Sempre mantenha a distância do veículo à sua frente. Caralho. Ó, pranchadão, filho. Um... Três, dois, um. Meu Deus do céu. É o dono da rua. O cara vem lá da direita, cortando na frente de todo mundo. Nossa, nem fudendo. Olha. E pra fazer bandalha ainda, olha lá. Que filho da puta, mano. O cara é assim, mas tá tomando tudo. Nossa, que susto, viado. Off-rode. Meu Deus. Nossa. O díbre do paracinho, filho. Ai. Calma, galera. Calma, galera. Vamos devagar, galera. Caraca, que susto. Que pariu. Pô, pior que tão falando, tão falando que vai aumentar o tamanho da pista lá na Serra das Araras, né, mano? Lá no Rio. Quando eu voltei do Rio a última vez, meu pai falou que tava tendo obra lá, que eles vão aumentar a pista. Pô, graças a Deus, mano. Graças a Deus. Puta que pariu. Que pra quem não conhece lá, a subida, tanto a subida quanto a descida da Serra, a subida não. A subida até tem uns três que tem mais faixa. Mas na descida é duas faixinhas só, tá ligado? E aí tem hora que tem uns caminhão que é tão grande que eles ocupam as duas faixas na hora de fazer a curva, pô. É mó perigo, tá ligado? E engarrafa o tempo todo. É uma merda. Uma merda. Pô, ainda bem que eles vão aumentar, pô. Não sei como que eles vão fazer isso não, mas ainda bem que vai. Eita porra. Nossa, achei que ele ia dar um pranchadão no retrovisor, mano. Ó o Celtinha, como é que vai? Meu Deus. Cara, toda vez que aparecem esses caras com esse bagulho pra proteger a mão, eu acho que o cara tá com o pé no guidão da moto, mano. Tá ligado? Quando corta assim, pá, cortou. Parece que o cara tá com os pés apoiados assim, ó. Caraca, moleque, que susto, mano. Aquele susto? Pô, loucura. Aí, ó. Pista sentido São Paulo da Serra das Araras será interditada para detonações de rocha. Confira as datas. Então, mas essa é sentido São Paulo. E no sentido Rio? Ah, aqui, ó. A pista da descida deve ficar pronta em 2029. Puta que pariu. Aí é brincadeira, galera. Pô, eu já tô imaginando aqui, eu que vou pro Rio direto de carro, né? Porra, 2029, você nem se eu vou tá vivo, mano. Cinco anos é tempo pra caralho, gente. Que isso, mano. Caraca, velho. Vai ter outra Copa, vai ter outra Olimpíada. E o bagulho não vai tá pronto ainda, gente. E outra, se o prazo é 29, tu já tá ligado que vai ficar pronto em 35, né? Caraca, mano. Todo mundo andando no limite, né? Falando em salada, o filme do Spy Family é muito bom. Pô, não assisti. Eu tô perdido completamente na ordem das paradas do Spy Family. Tem um tempão que eu não assisto. Opa, opa. Linha amarela, né? Linha amarela? Tá brisando. Parece linha amarela no Rio. Esse par não é, não. Obrigado, Alves, pelo sub, mano. Valeu. Meu Deus. É outra, não? É replay. Caralho. Achei que era outra. Quase que ganhei um almoço no domingo. Oi, oi. Caralho. Toma. Toma. Peraí, como é que é? Peraí. Vai, meu amigo. Vai, meu amigo. Muito foda. Tá ligado? Eu queria... Tá ligado? Vai, meu amigo. Go, go, go. Eita, porra. O trânsito parou do nada. Os motocas quase bateram. Vejo o motivo da parada repentina. Seu veículo 24 horas protegido. Mas o deles mesmo não protegeu, né? Isso que é foda. O acidente envolveu um carro de autoescola com um veículo de uma seguradora. É bom que já tem seguro. Não dá nem pra falar que não tem. Dá nem pra escapar. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Bateu e fugiu. Mas eu peguei a placa através da gravação e consegui localizar a motorista. Calma, paisão. Que isso? Que isso, paisão? Pô, mas que velocidade é essa também, cara? Pô, o limite é 60. Tem um quebra-mola. O cara tá 100 por hora sem frear, pô. 3, 2, 1. Pessoa. Nossa senhora. Como é que a pessoa abre a porta? Olha, mano. Ah, cara. Encosta ali, por favor. Encosta ali, ó. Toma! Toma logo uma chapuletada. Até eu dei um... Tá ligado? É ruim, hein? Tem que ficar ligeiro, filho. Tá ligado?